Vamos fazer uma tintura de terramicina. Olha aqui a planta que já está no pote de vidro, que foi limpo e esterilizado. Olha a planta lá dentro, está vendo? Precisamos do pote de vidro com a etiqueta e com a data. Está vendo o nome da planta com a data. Por quê? Porque nós vamos deixar essa tintura aqui por 10 dias fazendo a extração dos ativos, fazendo a maceração. Então, use plantas assim, plantas de qualidade, plantas perfeitas, que você consegue olhar e reconhecer a planta, consegue sentir o cheiro, ver a cor e que tenha um nome científico. Então, essa daqui é uma planta de qualidade. E se você tiver dificuldade em encontrar plantas de qualidade, converse com a Larissa no WhatsApp, que aparece na tela do seu vídeo, ou vai na descrição do vídeo ou nos comentários, que vai ter um link da nossa loja. E o que você precisa mais? Então, você precisa da planta de qualidade, um pote de vidro com a etiqueta, com a data e o nome da planta que você está utilizando. E você vai precisar de álcool de cereais 70. O álcool que nós estamos utilizando aqui, é esse álcool aqui, é o álcool 96. E se você tem dificuldade como nós de encontrar álcool de cereais, nos comentários vai ter um link na Shopee para você adquirir álcool de cereais como esse aqui. Se você está utilizando o álcool 96, você vai fazer o seguinte. Numa vasilha, você vai colocar 740 ml de álcool 96, álcool de cereais 96. E você vai acrescentar 260 ml de água mineral para que esse álcool se torne um álcool 70. O que você vai fazer então? Você tem o álcool 70, você tem a terra micina, você tem a planta de qualidade, pode vir tudo certinho. Nós vamos cobrir essa planta com álcool de cereais. Olha lá. Vamos cobrir a planta, tá certo? Ainda não cobriu. Mais um pouquinho. Até cobrir. Vamos deixar pelo menos um centímetro acima. Está saindo o ar. Vamos ver agora se deu certo. Ah, acho que deu certo, né? É isso aí, ó. Pessoal, é isso aí. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse vidro aqui, vamos tampar ele. E vamos colocar um armário escuro. Vamos deixar no lugar escuro por 10 dias, tá? Por isso é importante a data aqui na etiqueta, o nome da planta e a data. Vamos deixar 10 dias. Depois de 10 dias, nós vamos filtrar essa tintura aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Passado 10 dias, você vai pegar a sua tintura, que vai estar com a cor diferente, né? Já vai estar com outra cor. Você vai fazer o quê? Você vai pegar essa tintura e vai passar em uma peneira. Olha, primeiro você passa na peneira. Passou na peneira, vai tirar a parte mais grossa. A tintura vai cair nesse filtro, esse que é um filtro de café. O filtro de café, ela vai cair filtrada no seu depósito aqui embaixo. Depois que tiver filtrado totalmente ela aqui, você vai colocar ela numa garrafa de vidro assim, ó. Tá vendo? Essa aqui está marcada o rubim, mas você vai colocar o nome da planta que você estiver utilizando. No caso, vai ser a terra amicina. Você vai colocar a data e o nome da planta. Por quê colocar a data? Porque nós precisamos, nós vamos dar a validade dessa tintura de um ano. Se passar um ano e você não utilizou, você descarta e faz outra. Tá bom? Mas ela tem a validade de um ano. Você colocou aqui a tintura que você filtrou. Vai colocar no armário, deixar no local escuro. E ela vai ficar quietinha lá. E quando você precisar fazer o seu tratamento, você vai colocar num conta-gotas. Apareceu a necessidade, você vai utilizar. Você coloca no conta-gotas. Né? E pode levar para o trabalho, para o serviço, faculdade. Para onde você for, você leva. Você vai pingar entre 20 a 40 gotas. Vai depender do problema que você estiver enfrentando. E pinga na água, no meio copo de água e toma 3, 4 vezes por dia. E isso vai te ajudar muito. Eu tenho utilizado a terra amicina para tratar a saúde, principalmente para dores, sabe? É uma planta anti-inflamatória. Mais um analgésico extraordinário. E tem o resultado que nós estamos encontrando. Utilizando a terra amicina junto com picão preto e erva de touro. É algo surpreendente, tá? É algo maravilhoso. Então é isso, pessoal. É assim que você vai fazer a sua tintura. Se você tem dificuldade de comprar álcool de cereais, vai ter um link nos comentários ou na descrição do vídeo. Na Shopee, para você comprar álcool de cereais. Se você quiser comprar plantas com a gente, você pode conversar com a Larissa. Ou você pode ir na descrição do vídeo também, que vai ter o link da nossa loja. Então, se você quiser que a gente faça a tintura para você, conversa com a Larissa, combina com ela. E a gente pode estar auxiliando você a fazer a tintura. Se você tem alguma dúvida ainda, se você quer se aprofundar no conhecimento das plantas medicinais. Quer se tornar até mesmo um profissional na área. Nós vamos deixar para você um curso de fitoterapia. Que se você se aprofundar, você pode até mesmo se tornar um terapeuta. Um curso bem barato, menos de R$300. Vai te dar uma base de conhecimentos incrível. Vai te ensinar a fazer tintura e vários procedimentos com as plantas medicinais. Vai te apresentar muitas plantas, muito conhecimento. É um curso muito bom, muito barato. Vai estar o link na descrição do vídeo ou nos comentários para que você faça esse curso e tenha esse conhecimento. No mais, eu te agradeço e peço as suas orações. Ore a Deus por mim, pelo projeto, pela minha família. Ore a Deus pela Larissa, pela neném, pela minha esposa. Ore a Deus por nós. Que nós vamos estar orando por vocês também todos os dias. Use plantas medicinais. Elas irão te surpreender.